Namastê, pessoal! Olha eu aqui novamente para o nosso quinto episódio. Trouxe para vocês mais três posturas de yoga, o certo e o errado, para que você possa criar a sua consciência corporal. E hoje, vamos ficar sentados. Vamos para a primeira postura. Postura da torção. Você vai estender as suas pernas à frente, você vai flexionar a perna direita, vai passar a perna direita por cima da sua perna esquerda. Importante, o pé de baixo ativado, aponta os dedos lá no teto e contraia a sua coxa, vê se está bem contraída. A sua mão esquerda abraça a sua perna direita e você vem por cima com a sua mão direita até você colocar a sua mão lá atrás. Importante, você não, que é um erro comum, as pessoas torcerem aqui com a coluna curvada. Aproveita que essa mão está aqui no chão, você aperta, abre o peito. E cada vez que você soltar o ar, você vai torcer um pouquinho mais. Pense que você é um parafuso. Cresce para você torcer. Se você não conseguir colocar o seu cotovelo no joelho, não tem problema. Apoie a mão no joelho, a mão lá atrás. O importante é não fazer isso daqui. Curva não é legal para a coluna. Aperta, abre o peito e torce um pouquinho mais toda vez que você solta o ar. Certo? Vamos para a segunda postura. Jansi Shasta. Você vai, aí você vai repetir do outro lado, tá bom? A outra postura. Jansi Shasta. Você vai trazer essa mesma perna direita até próximo da sua virilha. E o seu pé continua lá na mesma posição. Esse quadril é normal ele rodar um pouquinho. O que você não pode é rodar o ombro. Então, gire os dois ombros de frente. Você vai subir os dois braços. Vai puxar o ar. Quando você soltar o ar, você vai descer com o seu peito aberto. Ah, mas eu não consigo segurar o meu pé. Não tem problema. Erro comum. As pessoas quererem colocar a mão no pé e ficar assim. Não dá. Então, a gente tem que trazer as duas mãos para o pé ou as duas mãos na cadera. Abre o seu peito, puxa o ar e desce com o seu peito aberto. Cada vez que você solta o ar, você desce mais um pouquinho. Puxa o ar, desce mais um pouquinho e assim sucessivamente até você conseguir alcançar os seus pés. Certo? Volta, repete com uma outra perna. Terceira postura, Pachimottanasana. A mesma coisa. Abre os pantinhos dos pés para frente. Subo as duas mãos lá no alto, puxo o ar. Quando eu estiver soltando o ar, eu vou descer. Erro comum. As pessoas descerem com a coluna curvada. Não. Você pode dobrar um pouquinho o seu joelho. Puxo o ar. Eu vou descer com o meu peito aberto. Mesmo que eu não alcance o meu pé ainda. Alcanço as minhas mãos na canela e vou descendo com a minha respiração. Bem assim, descer com o seu peito aberto e não com a testa na direção da canela. Aos poucos, você vai ganhando flexibilidade até você conseguir alcançar os seus pés. Tudo bem? Essas foram as três posturas do nosso tutors episódio. E eu espero para você no próximo episódio. Namastê!